Hello, hello! Bem-vindos à parte 10 de Jan e Sanem. Já vou alertar vocês, preparem o coração. Porque essa parte, a parte 10, está eletrizante. Então assim, respira fundo, vamos bater a meta de 200 comentários. Essa é a última parte da semana. Já fizemos aí todos os 25 episódios que saíram, né? E aí a gente tem que esperar lá na segunda-feira o Globoplay liberar mais episódios. Então, hoje é a última parte da semana. Comentem 200 comentários para eu continuar a história na semana que vem. Deixe o hype, o like, se inscreve, ativa a notificação, respira fundo e vamos de parte 10. Não devia ter me dado esperanças, mas você me deu. Você me escreveu cartas e eu acreditei. Isso é tudo que passou. Parece que ainda tem alguma coisa aqui. Calma, calma. Parece que é tudo bem. Você vai melhorar. O anel não saiu. Está descendo para o estômago. É, viram no exame. Era tão pequenino que estava indo para baixo. Mas eu acho que nós já incomodamos demais o senhor hoje. E também chamamos muitas pessoas. E está cheio de taxa ali. Boa noite, Jan. Vamos chamá-los. Muito obrigada por tudo, meu filho. Obrigada. Foi um dia legal, mas cheio de contratempos. Você já está indo, pai? É, a minha família é sempre assim. Sim, estou vendo. Pelo menos eu pude entender um pouco como é a seu dia. Agora entendi o porquê você é como é. Então quer dizer que está tudo bem? Tudo ótimo. Tudo relacionado a você. É, ótimo. Eu vou te dar um algodão doce no parque. Ah, eu amo algodão doce. Não posso esperar. Chega. Bom dia. Bom dia. Quer um suco? Quero. Cadê o Embre? Ele está se trocando. Ele está vendo. O que foi, Jan? Parece de mau humor. Ver o anel da Sanem no seu dedo é estranho. Hum, eu só uso em casa. Até que se torne público. E o Emre, a Sanem e o Oslan. Só parece que todo mundo já sabia disso, menos eu. A Sanem é mesmo uma mulher interessante, né? Gosta de esconder as coisas da gente. Ela é interessante e determinada. Com licença. Até mais. Gente, o casal Ca e Peta já estão lá de manhã cedo infernizando. E aí, o negócio da mãe da Sanem, né? Que foi para o hospital que engoliu o anel. Gente, eu só lembrei do Stinfling do filme American Pie. Não é um filme para você assistir com a família. Mas eu lembrei disso, né? Que ele engole, né? O cachorro engole, na verdade, o anel. E ele fica esqueirando o cachorro fazer o popozinho dele. Para ele poder pegar o anel. Uma cena assim. Nossa senhora, que nojo. Mas só veio essa referência na minha cabeça. Fico até triste. Bom dia. Vou dar uma voltinha. Me escuta, eu sou a consultora da Óvido. E eu sou a diretora de criação da Ficri Harika. Dá só uma olhada. Olha, olha. Chega mais perto. Qual é o seu nome? Eu sou Artemis. Eu sou o Albatroz. Como você é bonito, Albatroz. Ah, para onde? Que tal para uma ilha deserta? Você está brincando com fogo, Artemis. Então a gente vai se queimar. Olha, você quer mesmo me deixar maluquinho, né? Foi romântico, admite. John? Esse é o John? O que que é isso? Olha, eu não tenho nada a declarar. O senhor não entende nada. Sai pra lá. Tira essa coisa horrorosa de perto de mim, Sanem. Vamos parar os dois percursos com temáticas diferentes. Nossos amigos guiaram vocês nas diferentes atividades. E depois vocês compartilharão suas impressões através de um questionário. Espero que todos se divirtam. Já podem começar. E obrigado a todos pela atenção. Gente, tá uma delícia. Pega aqui. Ai, vocês não entendem nada de romantismo. Tu sobra mais pra mim. Eu posso comer todos. Tá bom. Eu deixo você pegar um. Eles não entendem de romantismo. Pois é. É compreensível. Gente, já falei pra vocês. Eu amo de paixão o parque de diversão. E amo coisas que são gravadas em parque de diversão. Me dá uma vibe boa. Não sei. Pra mim, parque tem uma vibe romântica. E eu espero que tenha cenas muito bonitas deles aqui nesse parque de diversões. Finalmente consegui ficar sós com você, né? Tá bem-vindo. Obrigado. Minhas promessas. Eu só pedi pra ele nos dar cinco minutinhos ações. Eu pedi pra ele e ele acabou. Ele é a gente fila. Fez isso pela gente. Então até a próxima. Ele tá interessado mesmo? É na dona Aileen. Como assim? Eles decidiram ficar noivos de novo. Pois eu acho que os dois combinam muito bem. Olha, Leila, desculpa. Eu não queria magoar você. Ah, tá tudo bem. Você não me magoou. Eu tava errada. Muito bem, pessoal. De acordo com as respostas dos formulários, casais jovens preferem ação. O romantismo perdeu. Portanto, o tema da campanha da Óvido vai ser ação. Por hoje é só. Tô indo. Sané, me desculpa. É, né? O mundo de hoje tá assim, né? Preferindo mais ação do que romance, né? Existem poucos românticos. Eu faço parte dos últimos românticos, né? Eu gosto de romance. Eu gosto de uma coisa assim, bem... Ai, meu Deus, que fofo. Tô me sentindo numa novela, num filme, né? Hoje em dia, não. O povo é tudo seco. Não dá um presente. Não faz um carinho. Não escreve uma carta. Ah, mas tem rede social. Problema. Problema. Rede social o povo posta pra outras pessoas verem que você tá feliz. Eu quero que você pegue um papel, uma caneta e escreva uma carta pra mim. Eu, hein? Comigo vai ser assim. Eu sou da moda antiga. A única coisa que eu não gosto é de receber flores. Você teve que mentir de novo por minha causa. Sobre o anel. Eu juro que se eu pudesse voltar no tempo, com certeza teria recusado a sua ajuda. Eu só queria uma coisa nessa vida. Nunca ter conhecido o senhor. Senema, eu sinto muito. Foi o senhor que não quis. Eu cometi muitos erros sem querer. Mas o senhor tinha que destruir a vida do seu irmão de propósito, né? O senhor fala como se tivesse tido um passado juntos. O seu irmão adora o senhor. Eu não entendo como é capaz de odiar tanto ele assim. Quer bolar um plano comigo? Eu não quero mais saber do senhor. Não me lembra daquelas mentiras, mas eu não quero saber. Não quer mais saber, é? Acha que isso vai resolver? Vai conseguir esquecer? Eu nunca esqueceria da mentira que eu contei pra ele ontem sobre o anel. Nunca esqueceria do que eu escondi dele. E tudo por sua culpa. É melhor você desistir do meu irmão. Por que tá preocupado com o meu relacionamento com ele? Eu não quero que o meu irmão se magoe. Achei que o que vocês tinham era uma coisa séria. Mas não é. Tá contente agora? Tá contente agora. Gente, infelizmente, chegou o momento da verdade. Daqui pra frente é só pra trás, eu disse. Então, vamos respirar fundo porque as verdades vão vir à tona. Os segredos vão ser rebelados. E vai ter um pouco de sofrência agora. Teve muita risada? Teve. E agora vai ter um pouquinho de sofrência do nosso casal. Fiquinhos comigo, tá bom? Eu já tô cansado. Eu ouvi o que você disse pro Emery. Você disse que ia me deixar, que a gente não ia durar muito. Eu ouvi tudo. Por que não acaba logo com isso? Termina logo. Em vez de ficar falando isso pros outros. John, por favor. No que você tá pensando? Olha, eu acreditei em você feito um idiota, sabia? Hã? Então você vai me deixar, né? Sabe não? Vai me deixar. Vai terminar comigo? Eu vou. Vai, é? Porque eu menti muito pra você. Quando você começou... Na empresa, no dia que me pegou na sua casa, eu disse que tinha esquecido o meu anel. Não era verdade. Eu entrei lá pra roubar. O quê? Entrou na minha casa pra me roubar? É isso, Sarana? Que história é essa? É brincadeira, isso? Eu menti pra você aquela noite. Lá na sua casa. E aí eu continuei mentindo pra você. Eu disse que tinha esquecido o meu anel. No bolso do seu ameiro. Meu anel de noivado. Tudo que você sabe sobre mim é mentira. Passa nem por quem se apaixonou. É uma grande mentira. Não passa de uma farsa. O problema é que a Saran deixou ir muito, muito, muito à frente. Eu entendo que ela precisava do dinheiro, mas ela deixou muito. Deixou passar muito tempo. Deixou ele descobrir, tipo, ouvindo a conversa, né? Que não foi pra ele. Então eu acho que tudo maximiza, né? Eu acho que ele ia ficar com raiva mesmo se ela contasse pra ele. Mas acho que ia ser menos, né? Ia ser tipo assim, ah, pelo menos ela foi honesta de vir me contar. Eu acho que ele ouvi, assim, por acaso, não fez bem. A noiva do Osman, você nunca esteve noiva, certo? Aquelas histórias... Aquele anel, você abraçando o Osman na minha frente naquele acampamento e tal. Era tudo mentira. Você me enganou por semanas. Eu não me aproximei de você por causa disso, porque estava noiva. Você viu isso. Você e o Osman estavam juntos nessa farsa. E também a sua irmã. Vocês ontaram de mim. Vocês me enganaram. Que legal. Teus pais também estavam envolvidos nisso? Não estavam? Que tipo de pessoa faz isso, Saranel? Eu fui obrigada a mentir pra você. E tem também aquela história da separação. Você disse que tinha se separado do Osman. Não é o que você está pensando. Não é o que eu estou pensando. O que é que eu não estou pensando? Eu não consigo nem pensar direito. Eu não consigo nem pensar direito, Saranel. Um arquivo que estava na sua casa. Ah, e o que você tem a ver com o arquivo que estava na minha casa? Por que entrou escondida? Podia ter me pedido esse arquivo. Por que você não podia ver? Um arquivo que eu não podia ver? Que história é essa? Por que esse arquivo estava na minha casa? Tem alguma coisa a ver com você, Saranel? Me fala, me explica essa história. Não, não tem nada a ver comigo. Eu nem sei o que tinha nesse arquivo. Eu só sei que você não podia ver aquilo. Eu juro que eu vou enlouquecer. Quem falou para você ir até a minha casa escondida e pegar esse arquivo? Quem foi, Saranel? O seu Emre. O Emre? Tá, o Emre falou para você invadir minha casa, pegar esse arquivo que eu não posso ver e falou para você roubar esse arquivo. É isso, Saranel? Eu disse que tinha esquecido uma coisa no bolso do seu Emre. E aí você encontrou aquele anel. Que arquivo era esse? Por que escondeu isso de mim? Eu só sei que você não podia ver. Então o meu irmão falou para você roubar esse arquivo e você não sabe do que se trata, não é mesmo, Saranel? Saranel, para de mentir para mim. Saranel, para de brincar comigo. Saranel? E essa conversa é longa. Quanto mais se conversa, mais coisa descobre, mais o coração fica partido, mais fica difícil uma reconciliação deles, porque a gente sabe que, gente, vamos nos colocar no lugar do Jan, eu também ficaria com muita raiva. Não sei se vai perdoar. É muito difícil falar, ah, eu não perdoaria. Ah, eu perdoaria. Porque é só a gente viver naquele momento ali, né? Mas, enfim, não desejo isso para ninguém. Já chega! Boa noite, seu M.R. Eu trouxe a segunda parte. Obrigado. Eu bloqueei todos os pagamentos da empresa. Peguei no cofre todo o dinheiro que tinha para pagar e trouxe para você. O contrato vai ser assinado amanhã à tarde. A empresa vai fazer o pagamento logo após a assinatura. Escuta aqui. Se souberem que peguei o dinheiro do cofre, eu estou perdido. Se descobrirem que eu trouxe para você, estamos destruídos. Não vai ter problemas mesmo. Você garante? Ah, eu garanto. O contrato vai ser assinado amanhã. Eu juro, eu estou falando a verdade, John. Eu não sei o que tinha naquele arquivo. O seu Emery só falou para eu pegar. E, na verdade, eu nem consegui pegar o arquivo nesse dia. Me escuta, por favor. Irmão, chamando. Onde é que você está, Emery? Eu estou na rua. O que foi? Estou para casa agora. Agora não dá. Aconteceu alguma coisa? Eu falei para você, para casa agora. John, por favor, você pode me ouvir. Sarah, eu não consigo nem sequer olhar para a sua cara. Eu não consigo olhar para você direito. Olha, eu nem sei quem é você. Eu não te reconheço. John, por favor, não vai. John. Irmão? Oi, seu Emery. Seu Emery, eu contei tudo para o seu John. Como assim? Você contou o quê? Que o senhor me mandou pegar o arquivo na sua casa. Que o anel de noivado era seu. Que o meu noivado era falso. Eu contei tudo para ele. Eu não sei, mas eu não podia mentir mais. Você só... Aqui, para mim, foi mais um erro dessa gente. Avisar ao irmão dele que ele já sabe. Tinha que deixar o John pegar ele no pulo. Porque esse homem é tão cá, né? Mesmo sem a peta, ele é capeta. Então, ele já vai armar toda uma reviravolta, todo um contra-ataque. Então, eu achei que essa nem... Não devia ter feito isso. Dar esse tempo para ele pensar em como agir. Contou sobre o arquivo e o anel? É. E eu também estou indo para ir. Vem cá, você só contou sobre o arquivo e o anel. E não fala mais nada para o meu irmão, tá bom? A partir de agora, eu cuido de tudo. Você acabou com tudo. Com tudo. Emery. Senta aí, vai. Bora. Você mandou a Sanem para aqui, escondida, para pegar um arquivo? Sim, eu mandei. O que tinha nesse arquivo? Você ainda quer ser minha sócia? Querido, eu mandei uma pasta. Você já recebeu ela? Não, que pasta? Uma vermelha com os documentos dentro. Eu estou tentando manter a calma, então colabora, tá bom? Você mandou a Sanem vir aqui, feito malato. Eu mandei. O que tinha nesse maldito arquivo? Emery, me conta tudo agora. Senão... Senão o quê? Senão você vai se arrepender de ter nascido, Emery. Você sabe do que eu sou capaz. Emery! Eram os documentos da nossa mãe. Documentos sobre a empresa que tinham que ser enviados para ela. Eu não acredito de novo a nossa mãe? De novo a nossa mãe? Acontece, meu irmão, que eu não sou mais uma criança. E quem você pensa que é? Hein? Acha que pode fazer o que quiser só para controlar a empresa? Dizendo que compraram o anel do Osman, pagaram para ele o que são todas essas mentiras. Não é culpa da Aileen. Ela só queria ajudar a Sanem. Eu comprei o anel para a Aileen. Só que quando caiu da bolsa dela, ela tentou proteger a Sanem para você não entender mal. Como convenceu a Sanem a entrar aqui em casa para pegar o arquivo? Não foi difícil, sabia? Emery, toma cuidado com as suas palavras. Toma cuidado. Como você convenceu a Sanem? Ela precisava de dinheiro. E eu dei para ela. E ele não consegue, né, gente? Ele é mitomaníaco. Acho que verdade nunca saiu da boca dele. Talvez quando ele era criança, não sei. Mas ele é muito mentiroso, gente. Ele é muito mentiroso. O negócio está ali, está cara a cara. A verdade está sendo exposta. Tem provas. E ele continua mentindo. A Sanem fez isso por dinheiro. Você é uma mentira, o Zola nunca faria isso. 40 mil liras. Eu dei o dinheiro para ela quando ela chegou à agência. Eu falei para ela pegar o arquivo. Não fala mais nada. Sai já daqui. Sai daqui, senão eu saio. A gente já pode conversar. Olha, eu confiei em você. Depois de anos, eu confiei e me apaixonei na sua pureza. Eu sou inocência. Cadê a Sanem que era assim? Eu ainda estou aqui. Eu estou aqui, olha. Vou te fazer o que quiser comigo. Tá tudo bem. Eu aceito. Mas eu estou bem aqui. Se você for falar que isso não aconteceu. Que você não mentiu. Que você nunca brincou comigo. E não zombou dos meus sentimentos. Que tudo que a gente viveu foi verdade. Então fala. Ou vai embora. Eu não posso ir. Eu não posso ir. Eu não posso viver sem você. É por isso que eu não podia. Ai, gente. Eu não queria chegar a esse momento. Eu sei que esse momento é importante. Para a história do casal. Para revirar a volta. Para uma nova fase da história. Mas eu não queria ver eles sofrendo. O Dianta sofrendo muito. E a Sanem também. E consequentemente. Até que isso se resolva. A gente vai ficar sofrendo e ansioso. Para que resolva logo. O Dianta é de alguma forma. Não sei não. Já acabou. Nada que você possa falar vai adiantar. Vai. Senão vou acabar uma conta do você. O Dianta é de alguma forma. O Dianta é de alguma forma. O Dianta é de alguma forma. Então é por isso que... O Dianta é de alguma forma. John, olha. Eu não consegui dormir essa noite. Eu quero explicar tudo para você. Eu sei que você não quer me ouvir. Mas por favor, deixa eu explicar. Se você não quiser, não precisa nem olhar para mim. Já falei tudo o que tinha para dizer, entendeu? Mas você precisa escutar o que eu tenho para dizer. Eu não quero ouvir o que você tem para dizer, Senão. Eu não quero ouvir as suas mentiras. Saia daqui, Senão. Eu sei que eu cometi um erro. Mas eu não conhecia você. Eu não sabia, eu juro. Senão. Você vai sair ou eu vou. Pode me chamar de seu Dianta agora em diante. É, Sanem. Você pode falar tudo o que você quiser. Mas ele não está te ouvindo. Ele está seco. Ele está frio. Ele está magoado. Ele está doendo para ele também. Ele não queria estar passando por essa situação. Não queria estar brigando. Tratando ela mal. Acho que cada palavra que ele joga para ela. Manda ela sair. Dói para ele também. E para a gente estar assistindo. Vamos ver como é que vai desenrolar isso daí. O que ele está fazendo aqui? Hã? O que você está fazendo aqui? Hã? Como se atreve eu vir aqui? Dá o fora. Vai. Você não ouviu. Falei para sair. Quem é você para falar assim comigo? Hein? Eu sou tão dono dessa empresa quanto você. Preste atenção, Ember. Eu não me importo se você também é dono ou não é. Não me provoca. Eu não quero brigar com você. Vai embora daqui. Vai embora. E é por isso que eu vou embora. Mas você não pode me expulsar daqui. Vai se acostumando com isso. Não se atreva a voltar. Seu John. Seu John. Eu não roubei nada. Eu peguei o dinheiro emprestado. Pode ouvir o que eu tenho para falar? Olha. O senhor não pode pedir para eu ir embora. Eu sei que não quer que eu faça isso. Sané. Não estou dizendo para você porque você deve a empresa. Você recebeu o dinheiro do MR. E está pagando mensalmente. Não é isso? Isso mesmo. Então você tem que pagar toda a quantia que você pegou. Até você pagar, você não vai sair daqui. Depois você pode fazer o que quiser. Eu não me importo. É, gente. Não tem como dizer. Tem gente que comentou aqui no vídeo que... Ai, vocês forçam uma química que não existe. O casal é legal. Mas não existe essa química toda que vocês forçam. Assim, amiga. Existe opinião. Cada um tem a sua. Se você acha que não tem, tudo bem. Só que a maioria acha que é uma química fenomenal. Então, assim. Se a maioria acha, então é porque tem. Né? É uma produção. Então ela é aprovada por maior parte. Então quer dizer que ela é boa. Né? Aí você tem a sua opinião. Você fica com você. Né? Se você acha que é ruim. Mas a gente não tem obrigação de achar que é ruim só porque você acha que é ruim, não. Assim como você não tem obrigação de achar que é boa porque a maioria também acha. Entendeu? Mas, na minha opinião, tem muita química assim. Obrigada, viu? Eu sou o irmão do John. Sou o Murat. John é meu amigo desde o ensino médio. É mesmo? Por que nunca fomos apresentados? Muito prazer. Muito prazer. Imagino que tenha vindo por causa do contrato. Sim. Iamos assinando um contrato com a agência. Mas descobrimos que o nosso gerente foi subornado. E uma das empresas que o subornou foi a de vocês. Hã? Como? O quê? Eu nem conheço o seu gerente. Traz ele aqui pra gente conversar. Vamos esclarecer isso. Ele pediu demissão da empresa e sumiu do mapa ontem. Deixou uma carta de confissão. Ah, Murat. É impossível. Não conhece a nossa empresa? O que temos a ver com isso? Não conhece a gente e os nossos princípios? Eu não o acusaria. Sem provas. Somos velhos amigos. Não esperava isso de você. Por isso vim pessoalmente. Suborno é uma coisa inaceitável. Não sei o que dizer, Murat. Eu não fazia ideia. Você usou o dinheiro que estamos precisando pra subornar o gerente da empresa deles e não me contou? Jan, eu avisei você. Eu disse que gastou demais e que a receita caiu. Por causa da queda da receita ou da sua ganância. Fazer subornos é ilegal. É ilegal. É ilegal. Entendeu? Que tipo de pessoa é você? Ah, o seu embre tá ocupado agora. Ah, é. E aí, esse é o problema, né? Que eles trabalham no mesmo lugar. Vão ter que se ver todos os dias porque... Ai, é... Querem... Eita, gente. Já querendo nada. Quase falei aixê. Quase falei querendo. Enfim. A Sanem tá devendo. Então ela vai ter que ficar ali até pagar a dívida. Então é uma coisa assim... É difícil esquecer vendo todo dia, né? Complicado. Eu soube do que aconteceu. Eu sinto muito. Eu sei que não gosta que ninguém encosta nas suas pedras, mas... Só queria recolhê-las. Obrigado por organizar a sala. Pode sair. Atenção pessoal, vou ser muito breve. Nós perdemos muitos clientes hoje. Os credores estão nervosos. Eu não tiro a razão deles. Outras agências querem os nossos clientes e inventaram que estamos quebrados. Amanhã vai ser um dia bem difícil pra gente. E de uma coisa eu tenho certeza. Teremos muitos desafios. Seu dia, todo mundo aqui vai ser demitido, é isso? É. Vocês não precisam vir amanhã. Sei que não tem. Seu Fabre? Olá, Sanem. Eu tava procurando por você. Podemos conversar? Ah, então pode entrar no carro e eu levo você pra casa. E conversamos no caminho, pode ser? Então, Sanem, eu tenho uma oferta pra você. Você sabe que dentro de poucas semanas nós lançaremos um perfume novo. É, a gente tá trabalhando no lançamento. As nossas pesquisas revelaram que ele não vai ser tão lucrativo quanto esperado. Gente, será que essa proposta é uma proposta real? Uma proposta boa? Ou é mais uma das armações? De uma fragrância completamente diferente. Alcançar novos mercados com outros perfumes diferentes. A fragrância que eu senti na festa quando eu dancei com a senhorita. Ah, foi magnífico. Uma coisa genial. Poxa, seu Fabre, essa é uma oferta muito boa mesmo. É uma daquelas chances que só acontecem uma vez na vida. Mas eu acho que é a hora errada. Ah, Sanem, é... Saiba que não existe hora errada. Existem decisões erradas. Sanem? O que você está fazendo aqui? Eu ainda tinha umas coisas para fazer. Será que eu posso ir aí? Eu posso só estar aí com você um pouquinho? Se não se importar. E o que você está pensando? A Sanem? Não chega da Sanem. Abraçai-la. Oh, seu café. Pode continuar, Adela. Eu não consegui falar com o seu Fabre e isso está me deixando maluca. A gente precisa saber se ele vai trabalhar com a gente ou não vai. Vamos esperar mais um pouco. Sanem, Sanem. Vem aqui agora. Quem deixou o celular descanso? Você sempre reclama de tudo que eu faço. Tá, depois a gente conversa sobre isso. Mas me fala a verdade, você estava com o seu Jean? Você estava com o seu Emre? Não. Que bom. Então não tem problema. Não tem. Tá bom. Tá me cutucando. Não precisam ficar estressados nem assustados. Não vem por vocês. Só vem pegar uma coisa e já vou. É uma maluca. Baluca do mal. A Lynn está fazendo o que aqui? Por que você veio? Eu vim ver como você está. Eu estou tentando arranjar o dinheiro que a gente precisa. Mas eu acho que você não pode fazer o que está fazendo. O que você está fazendo? Por que trouxe isso para cá? São os documentos da empresa que eu tenho com você. Eu só queria te lembrar disso. Eu não sei o que o Jean vai ser capaz de fazer se elever esses documentos. Gente, espero que vocês tenham gostado da parte 10. 200 comentários aí para a gente vir para a parte 11 assim que sair as novos episódios. Lembrando que a gente comenta... Cadê? 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 Vamos ter paciência. Não faça um milagre. Só vai sair novos episódios na segunda-feira. Então só a partir de segunda que eu consigo voltar a trabalhar nessa história. Eu estou trazendo o mais rápido possível. Então, 200 comentários. Deixa o like, o hype. Sai desse vídeo. Vai assistir a outro vídeo do canal. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.